Eu acho que a maior parte da galera que está aqui hoje já conhece o famoso anime do Thomas Shelby japonês, certo meus amigos? Yokozu, o famoso anime do protagonista frio e calculista, que sai fazendo um monte de planos e tramas puladíssimos, e sempre sai como um gênio em todas as sacadas, o cara é um verdadeiro Key 999. E por incrível que pareça meus amigos, mesmo que essa obra não aparente ter um, Yokozu sim tem um harem, sim meus companheiros, em Yokozu nós temos sim um harem, é inacreditável, eu sei, mas tem. Se você ler bem as entrelinhas, você vê que não apenas tem um elenco feminino muito grande essa obra, como também a maior parte delas estão centradas no Kyotaka, de uma maneira ou de outra, sim ele tem, meio que um grupo de garotas ao redor dele, seja gostando dele ou talvez até mesmo odiando ele, mas que ele tem um grupo de garotas, ele sim tem um, inacreditável, mas sim, é real. Mas o negócio é, com quem ele termina? Ou melhor dizendo, refoculando a frase, quais são as garotas que mais tem chance de acabar com o Kyotaka? Você ficou curioso e quer saber sobre isso? É claro que hoje eu vim te falar especificamente sobre isso, e tudo que eu peço em troca é aquilo, deixe o like zambolado e se inscreve aqui no canal, é sério, a sua intenção e o seu like são muito bons pra mim, a minha meta é 50 mil inscritos, ainda esse ano eu sei que vocês podem me ajudar a bater ela, 50 mil está apenas a uma mão de distância, então vamos lá, se inscrevam, deixem o like, me ajudem e agora, bora pro vídeo. Primeiro, antes de falar sobre o harem, vamos falar que sim, em Cláss de Ombro da Elite, tem um harem, porém se lembrem que essa é uma obra pseudo-harem, ou seja, não é completamente focada e o harem também é bem disfuncional, digamos assim. E como assim vocês me perguntam? É simples, essa é uma obra que tem sim, diversas garotas ao redor do Kyotaka, tem diversas garotas ao redor do Yana Koji, porém, é aquilo, todos sabemos que se ele acabar com alguém, ele vai acabar com apenas uma garota, ou seja, ele tem um harem, mas caso ele fique com alguém, é apenas uma. Então, ele não vai acabar em harem, ele tem um, mas não vai acabar em harem especificamente. Porém, aqui, embora nós tenhamos muitas dicas sobre as heroínas, sabe, qual está acima de quem, qual está na frente de qual, essas paradas, nós não temos bem uma heroína principal, que seria aquela com quem o Kyotaka vai ficar confirmado no final. Por exemplo, em outras obras, nós meio que temos isso, por exemplo, Danmachi, o Bell tem um monte de garotas, mas todos sabemos que é a Aiz ou a Ryu. Em Tolo Beru, nós sabemos, ele tem diversas garotas, mas no vindo dia vai ser sempre a primeira que apareceu. Mesma coisa em High School de XD, tem várias garotas, mas é aquilo, a primeira é sempre a mais cotada. Então é aquilo, aqui nós temos diversas garotas, ele vai acabar só com uma, porém, nós não temos essa uma. Nós não temos a garota principal, e é por isso que é tão legal teorizar, porque tem diversas garotas, e nós não sabemos com quem ele pode, confirmado, ficar no final. Se bem que tem uma que está na frente das outras. Ela não é a heroína principal, mas ela está na frente das outras por uma margem ali bem grande, digamos assim. Porém, é bom dizer que até o momento, o Kyotaka nunca teve sentimentos reais por ninguém da série. Se lembrem, o Kyotaka é quase como se fosse uma máquina, o cara tá maquinando tudo. Ele pode ter falado algumas palavras gentis, como eu te amo, essas paradas, mas é aquilo. Sentimentos reais de se apaixonar e essas coisas, o Kyotaka não tem isso. Na verdade, ele tá fazendo isso porque ele quer experimentar essas coisas como um experimento social. Ou seja, é aquilo, tem em mente, tem várias garotas, tem romance, porém, não sabemos ainda com quem ele vai ficar, se ele ficar com alguém em específico, ok? Agora, vamos falar sobre as garotas. A Kei, obviamente, fica em primeiro lugar, porque, sem sombra de dúvidas, é a garota mais provável a acabar com a Yana Koji no final da obra. Nós vemos a progressão dos sentimentos da Kei pelo Yana Koji durante a obra, principalmente quando ele começa a confiar mais nela. O Kyotaka parece confiar nela mais do que em outras pessoas, tendo-a como mais valiosa até mesmo do que a Horikita. Ou seja, vemos que ela é especial pra ele, não no sentido romântico, mas sim, entre as outras pessoas, ela é mais útil, mais especial e, pelo menos, melhor pra ele. E claro que no meio disso do Kyotaka achar ela mais útil, mais valiosa do que os outros, ela também foi criando sentimentos por ele. E aquilo, né, ela foi confiando nele, se aproximando nele, até que, bom, os sentimentos surgiram naturalmente. E é claro que o Kyotaka também parece se importar muito com ela, afinal, nós vemos que ele iria descartar ela, porque ela não tinha mais utilidade pra ele naquele momento. Porém, ele decidiu que não iria descartar ela, e sim a ajudar com o seu problema com o Hyuen. E logo, ele espancou o Hyuen de uma maneira extremamente linda, traumatizando o valentão, meus amigos. Essa cena foi linda e eu tenho que admitir isso. E claro, nós vemos que nessa cena com ele batendo no Hyuen, ele está com uma expressão de raiva. A primeira vez na série, até o momento, que o Kyotaka fez uma expressão genuína de raiva. Ele estava irritado com o Hyuen pelo que ele fez com a Ki. Depois disso, nós continuamos com a série, com eles se aproximando cada vez mais e mais, e é claro, os sentimentos crescendo. Onde nós pulamos para o segundo ano da escola agora. Eles estão namorando em segredo. Sim, João Ponto, onde eles dois estão namorando em segredo. Até que, é claro, eles decidem que iriam divulgar isso pra todo mundo. Anunciar oficialmente para todos que eles estão namorando. E é justamente o que eles fazem. Eles anunciam e se tornam oficialmente um casal no segundo ano de Classroom of the Elite. Onde, aqui nesse namoro, o Kyotaka falou que ama ela. E sim, falou que o sentimento de estar apaixonado ou algo assim, não é um sentimento ruim. Porém, aquilo né, caras. O Kyotaka, o Kyotaka, eu realmente não acho que ele esteja apaixonado. É bem menos provável que ele realmente esteja apaixonado. É mais como ele gosta dela e tudo. Porque apaixonado ele realmente não está. Principalmente porque ele está pensando em outras coisas que logo logo eu te falo. E são bem estranhas e chatas, pra falar a verdade. Mas é aquilo, meus amigos. Mesmo que o Kyotaka tenha escolhido a Kay como uma namorada no segundo ano. E isso com certeza não vai durar muito. Porque no volume 4.5 do segundo ano. Ele fala umas coisas que são bem interessantes de certa forma. Que seriam o seguinte. A primeira metade do currículo do amor estava terminada. E meus pés entraram na segunda metade. Quando finalmente chegarmos à estação das separações. E então entrarmos na última fase deste amor. Está decidido. Ela enfrentará um julgamento extremamente difícil. Depois que a Kay for cortada de seu hospedeiro. Ela ficará sozinha e seguirá em frente. Quanto a esse currículo de amor. Isso é mais importante. E isso nos dá a entender que sim. O Kyotaka vai terminar com ela em algum momento da série. Que ele está usando esse namoro deles como um experimento social. Que é a mesma coisa que ele fez com a escola. Ele queria saber como que ia experimentar a suposta liberdade. Ele queria saber como que ia estar na escola. E ter outras experiências da sua vida. E a mesma coisa. Ele está usando aqui como um experimento social. Ele está experimentando um currículo de amor. Um currículo de namoro. E bom. Quando esse currículo chegar à sua fase final. Eles irão terminar. A Kay será cortada de seu hospedeiro. E então seguirá sozinha. Sim. O Kyotaka basicamente já falou que vai terminar com ela. Então é por isso que eu falo aquilo. Que não é fixo. Ele está namorando com ela. Mas ele pode acabar com outra garota no final da série. É muito involuntário. Afinal. O Kyotaka é muito imprevisível. Claro. Também tem a possibilidade de que ele realmente se apaixone por ela. E desista disso. Mas. O Kyotaka é uma máquina. Você acha que isso vai acontecer mesmo? Robôs não tem sentimentos meus amigos. Robôs não tem sentimentos. E seguindo nós temos a Itinose. E ela é a segunda garota com mais chance de ficar com o Kyotaka logo atrás da Kay. Mesmo que sim. Ele tenha partido seu coração sem querer. Tadinha da Itinose. Eu amo ela. Melhor rifle de toda a obra. O Kyotaka pessoalmente. Sempre achou ela muito bonita. Reconhecendo a sua beleza. Mesmo dentre outras garotas. E por causa da natureza da Itinose. Eles sempre se aproximaram muito rápido. Afinal é aquilo. Ela é muito extrovertida. E sempre puxou assuntos com ele. Quando o via obviamente. Também vemos que o Kyotaka se preocupa com ela até um certo ponto. Como mostrado quando ele é salvo dos boatos de seu passado. E aqui eles se tornam ainda mais próximos. Passando muito tempo juntos. Depois disso. A Itinose começa a desenvolver sentimentos românticos pelo Kyotaka. E é claro que quanto mais tempo a Itinose passava ao lado do Kyotaka. Mais fortes os seus sentimentos ficavam. E isso chegou. A um ponto de que no segundo ano. A Itinose sacrificou tudo que ela tinha. Ela sacrificou a sua sala. Os deixando desesperados. Ela deixou de lado a sua posição. E até mesmo sacrificou uma aliança com a Sakayanagi. Tudo isso apenas. Para avisar o Kyotaka. Que tinha alguém bolando contra ele. Em suas costas. Que sim estavam conspirando contra ele. Ela abandonou tudo. Apenas para ele. Ele era a sua prioridade. Acima de qualquer coisa. E aqui ela até mesmo deixa escapar isso. E acaba falando isso para ele. Confirmando os seus sentimentos. Onde é claro ele questiona. E ela realmente abre a boca. Falando que gosta sim dele. E aqui o Kyotaka não deu uma resposta definitiva para ela. Dizendo que não poderia dar uma resposta. Agora. Onde aquele admite. Que se eles estivessem na mesma classe. Desde o começo. Ele com certeza estaria completamente apaixonado por ela. Nesse momento. Depois disso. O Kyotaka promete. Que se um dia. Acontecesse dela ser expulsa da escola. Ele faria tudo o que pudesse. Para evitar isso. E caso. Não desse para evitar. Ele assumiria a responsabilidade. E faria isso da maneira. Mais indolor. E rápida. Possível para não a machucar. Mais do que o necessário. A etnose. Sem sombra de dúvidas. É a segunda garota. Mais provável. A terminar com o Kyotaka. Principalmente. Porque ela também. É a garota mais amada. Por toda a fandom. Cara. Papo reto. Ela pode ser meio suspeita no começo. Sim. No começo. Ela era bem suspeita. Com aqueles trilhões de pontos. Que ela tinha. Mas. A etnose. É um amor. E todo mundo sabe disso. Cara. Se você não gosta dela. Eu não gosto de você. Seguindo. Nós temos. A Horikita. E infelizmente. Para a infelicidade de vocês. A Horikita. Tem baixíssimas chances. De ficar com o Kyotaka. Meus amigos. Sim. Eu não vou negar. Que tem alguns sentimentos. Ali rolando entre eles. A Horikita. Sim gosta sutilmente. Do Kyotaka. Porém aquilo. O Kyotaka não gosta dela. Desta maneira. Vendeu ela apenas como uma amiga. E uma amiga bem irritante. Digamos assim. Claro. Também temos o fato. De que o irmão dela. O Manabu. Deu a benção para eles. Ele falou que o Kyotaka. Era um bom cara. Para sua irmã. Porém isso não significa. Tantas coisas. Assim. Embora a Horikita. Meio que goste sim. Um pouco dele. O relacionamento deles ali. É mais uma dinâmica de. Eles são amigos. E ela quer que ele. A reconheça. Sim. Ela quer o reconhecimento. Do Kyotaka. E não estar ao lado dele. Como uma namorada. Pelo menos. Até o momento. Seguindo nós temos. A Sakayanagi. E com ela. As coisas já ficam. Um pouco mais. Complexas. Digamos assim. Não apenas. Ela sabe sobre o quadro branco. Mas também. Diversas vezes na obra. Ela fala. Que o ama. Mas não é deixado claro. Se ela o ama. De uma maneira romântica. Ou de uma maneira mais. Rival. Digamos assim. Ela sente amor. Carinho. E afeição. Pelo Enokoji. Porém também. Odeia ele. E quer derrotar ele. Com tudo que ela tem. Ela quer destruir. O Enokoji. Mais do que tudo. Com as suas próprias mãos. Então a relação. É um pouco estranha. Certo? Mas é aquilo. A Sakayanagi. Não é uma opção. De heroínas. Com que ele vai ficar. No fim da obra. Pelo menos. Na minha opinião. Porque a dinâmica dela. É bem parecida com a da Horikita. Tem os sentimentos envolvidos. Tem sim. Porém. A dinâmica deles. É outra. Enquanto a Horikita. Quer ser reconhecida. A Sakayanagi. Quer destruir ele. Então. Meio que sim. Tem sentimentos envolvidos. Mas a dinâmica. Não é uma dinâmica romântica. E sim uma dinâmica. Que vai para outro lado. E não tem tanta chance. De ficar com ele. No final da série. E seguindo. Nós temos a Satou. E ela é uma amiga daqui. Que se apaixonou pelo Kiyotaka. Depois daquela corrida. De revezamento. Que ele teve junto com o Manabu. Dentro do festival esportivo. Do primeiro ano. E é aquilo. Ela gosta sim do Kiyotaka. E está completamente apaixonada por ele. E eu até que gosto dela. Eu acho bem fofo. A relação dela com o Kiyotaka. Porém. Ela não tem chances reais. Mesmo com ele. Porque aquilo. Primeiro. Que ele namorou a amiga dela. Aqui é amiga dela. E ele namorou com ela. E segundo. Que o Kiyotaka. Realmente nunca teve tanta intenção. Assim. De ficar com ela. Eles já saíram juntos. Ela convidou ele para sair. E ele aceitou. Porém. Ele não teve aquilo. Sabe. Ele não teve aquele sentimento. De que. Ele pode acabar ficando com ela. Então. Sim. Embora mesmo hoje em dia. Que ele esteja namorando com a Ki. Ela não desistiu dele ainda. Eles não tem tanta chance. De ficarem juntos. Passando então. Nós temos a Sakura. A nossa queridíssima Sakura. Ou tão odiada a Sakura. Porque meu Deus. Essa garota é insuportável. Cara. Eu odeio a Sakura. Pelo amor de Deus. Ela com certeza está completa. E totalmente apaixonada. Pelo Kiyotaka. Ao ponto de ser insuportável. Com ele perto de outras garotas. Sim. Ela está. Ela também está sempre em cima dele. Por causa disso. Sim. Ela sempre está. Porém. Ela não tem chances nenhuma com ele. Por dois motivos. Primeiro. O Kiyotaka mesmo já disse. Que ele nunca teve plano. De aceitar os seus sentimentos. O Kiyotaka sempre soube. Dos sentimentos da Sakura. Desde o começo. Ele sempre soube. De tudo. E claro. Ele nunca teve a intenção. De amar ela. Ele mesmo já disse. Que não tinha a intenção. De aceitar os sentimentos dela. Para ele. Ela era apenas um filhotinho. Que começou a andar sozinho. Sabe. Então. Sem chances. E o segundo motivo. É simples. Ele expulsou ela. Da escola. Sim. Ele ficou triste por causa disso. Ele não queria ter que expulsar ela. Porém. Chegou um momento. Onde eles precisavam. Sacrificar alguém. Alguém da classe dele. Tinha que sair da escola. E é claro. Eles usaram a Sakura. Porque ela era a mais fraca. Então sim. Ele não gostou disso. Mas. Ele sacrificou ela. E cortou a Sakura. Da sala. Assim. A expulsando a escola. E tirando ela do elenco. Atrás dela. Nós temos. A Ishika. E ela. Assim como o Kiyotaka. Também foi criada. Dentro da sala branca. Sendo uma integrante. Da quinta geração. E ela tem um forte interesse. Noenokoji. Gostando bastante. De provocar ele. E ela foi colocada na escola. Primeiramente. Por causa do pai do Kiyotaka. Que a colocou lá. Para que ela expulsasse ele da escola. Porém. Aquilo. Depois de um tempo. Ela falou. Ah. Não quero mais fazer isso. E começou a seguir suas próprias ordens. Ou seja. Ela foi lá para um motivo. Desistiu disso. E falou. Vou fazer o que eu quiser mesmo. E é isso. E claro. Ela tem um forte interesse no Kiyotaka. Mas não acha que tem uns chances reais. De eles ficarem juntos mesmo. E seguindo. Nós temos. A Yorishina. E ela. É uma aluna. Da classe C. O primeiro encontro deles. Aconteceu. Quando as suas salas. Estavam em guerra. Porém. Mesmo naquela ocasião. Eles deram muito bem. Tendo hobbies em comuns. E gostando dos mesmos autores. De livros de mistério. Ela o acha interessante. E decide querer se envolver com ele. Um pouco mais. Enquanto é claro. O Kiyotaka. Ela o rejeitou ela. Gostando de passar seu tempo. Com a China. Claro. Ela também gosta bastante. De estar com ele. Até mesmo. O segurando entre os suspeitos. Para passar alguns segundos. A mais com ele. E claro. De vez em quando. Pinta um clima entre eles. Porém aquilo. Ela realmente não tem chances reais. De ficar com o nosso protagonista. Seguindo nós temos. O Hirata. E sim amigos. O Hirata também está aqui. Vocês podem falar. Nossa isso é um absurdo jogo. Mas não é um absurdo. É normal. Acontece em várias outras obras. Você vê que homens também são no Harin. E aqui também temos o Hirata. E o Hirata. Meio que. É uma coisa incerta. Porque não é confirmado. Oficialmente. Até o momento. Mas depois de um certo tempo. Toda a fandom se une. E fala. O Hirata está caidinho pelo Kiyotaka. E está sim no Harin. Porque sim. Ele está no Harin. E você só tem que aceitar isso. Claro. Digamos. O Hirata tem baixíssima chance. De acabar com o Kiyotaka. Afinal. O Kiyotaka até o momento. Se mostrou ser hétero. Porém aquilo. As chances estão aí. Caso ele mude de ideia. Seguindo nós temos. O Hyuen. E sim. Mais uma vez. A fandom se une. Para falar que o Hyuen. Está no Harin dele. Porém aquilo. Acho que isso é mais um meme. Do que é uma de verdade. Então. Tá aí né. O Hyuenzinho também está caidinho. Depois de levar uma surra. Pelo Kiyotaka. Passando. Nós temos. Ananase. E ela é uma co-raia do Kiyotaka. Nesse caso. Vocês se lembram de como o Kiyotaka. Entrou na escola. Por causa do mordomo dele. Aí o pai dele descobriu isso. E ferrou. O filho do mordomo. Então o mordomo se matou. Então. Ela no caso. É amiga do filho do mordomo. Que entrou na escola. Para expulsar o Kiyotaka. Se vingar dele. Por causa do que o pai dele fez. Porém. Ela não conseguiu. Então. Se arrependeu. E virou amiga do Kiyotaka. Sim. Uma mudança bem drástica. Digamos assim. Certo? Porém. Ela virou amiga dele. E passou a ter interesse por ele. E claro. Se tornando os seus olhos. No primeiro ano. Dessa escola. Mas não tem tantas chances de ficarem juntos. E por último. E sim. Para mim. Menos importante. Nós temos a Koshida. E sim. Caras. Para mim. A Koshida está em último lugar abaixo. Até mesmo no Hiyuen. Porque não tem como. Eu odio essa mina. Cara. E ela tem baixíssimas chances. De ficar com o Kiyotaka. Sim. Em algum momento dentro da obra. Ela acabou entrando para o Harin. E sim. Ela é meio distorcida. Pra caramba. Pior do que a Sakayanagi. Sim. Ela é. Porém. Aquilo. As chances dela são baixíssimas. Mas eu nem queria falar dela nesse vídeo. Então. É aquilo. Koshida. Em último lugar. Não gosto dela. Tem baixíssimas chances. Quase nulas. De ficar com o Kiyotaka. Então é aquilo. Tá aí. E bom meus amigos. Esse foi o Harin do Kiyotaka. Em Chaos Room of the Elite. Um Harin gigante. E muito surpreendente. Afinal. Quem esperaria com o Kiyotaka. Logo. Kiyotaka. O robô sem sentimentos. Teria um Harin. Tão grande assim. Ninguém esperaria mais. Ele tem. E é isso. Eu já falei sobre as chances de cada uma. Então não vou me repetir aqui. No final do vídeo. Então é aquilo. Kei. Idinose. O resto. 20 papo. É isso. Agora eu digo. Se você assistiu o vídeo até aqui. E gostou dele. Você tem a obrigação. Você tem o dever de deixar o like zambulado. E se inscrever aqui no canal. A sua inscrição. E o seu like. Me ajudam profundamente. Então deixa o like. Se inscreve. E tamo junto. Agora eu me despeço de vocês. Aquele abraço. Um beijo. E falou. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.